Deus tem uma palavra pra mim, Deus tem uma palavra ao seu coração, Senhor Tenho uma palavra pra você, não desalime Tudo que você pediu até, já está vindo Nesses dias Deus te vi chorar, o canto é escondido Você não conseguia falar, eu só ouvi os teus gemidos Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu mundo Ele está enviando o sonho, pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar Tá doente ou mais, não vai ter Não deixa a esperança em você morrer Você precisa ter Vai chegar A solução pra tudo que te acontecer Você vai ter de volta o que você deve Só não se desespere Eu vou te ver Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu mundo E ele está enviando o sonho, pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma Vai passar, vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Vai passar Tá doendo ou mais, não vai querer Não deixa a esperança em você morrer Você precisa ter Você precisa ter Vai chegar A solução pra tudo que te acontecer Você vai ter de volta o que você tem Só não se desespere Eu vou te ver Vai passar Vai passar Vai passar Eu sei que vai passar Vai passar Vai passar